Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts, tô aqui no começo do vídeo pra convidar todos vocês aí pra participarem da rifa Amigos do AliArts, mano, uma rifa top pra vocês, de um Macbook, uma faca e também uma luva, mano Três prêmios tops pra vocês e todo o valor aí convertido aí da rifa vai ser pra investimento no canal, fechou? Então espero todos vocês, primeiro link na descrição, apoia o canal, é nóis galera, fui, bora pro vídeo Fala galera, vocês estão afim de ganhar skins de graça? A soma case tá com a novidade pra vocês, são três cores pra você utilizar e o que vier vai ser seu Caso não tenha o item que você ganhou, você pode trocar no mart deles por outra Eles tem diversas caixas no site pra abrir também E se você quiser retirar seu ganho em dinheiro, você pode transferir por P&E, Paypal ou até BTC Link na descrição Um no bunker e outro marcando bem próximo ali a saída da casa Danoko Para a tentativa, acaba recebendo uma bala do Rain O Lothmeister também já faz o avanço, olha o Rain que trabalho com essa USP Aqui pela região do fundo, ia ser quase que eu dropado na visão da equipe da Phase Rain Tomar cuidado com ele Olha só o Brock, mais uma aliminação também acontecendo dessa vez por parte aí da região da varanda Situação de 5 contra 2 Tchelo, boa bala do Tchelo Aqui que é instrutiva, os jogadores do MIBR ganhando esse espaço ali pela rampa Boa bala do Danoko, já começa quentíssimo aqui nesse primeiro mapa, mapa de escolha do MIBR O Lothmeister pegou o primeiro, o Danoko troca de forma ágil também, é um 4 contra 3 Kiarb renovou a smoke, vai ultrapassar Que bala do Kiarb, mas o Danoko tá incrível nessa rodada, Raulens Já são 3 kills o jogador, um 3x2 agora e 35 segundos restantes Tomar cuidado com o Brock por aqui Machucou, o Codizeira consegue uma aliminação Puxa para um 2x1 agora, sobra somente o Yel Codizeira nas mãos Opa, puxa para o x1 Vai buscando a info, viu Yel vs Brock, Brock vs Yel Puxa a pistol agora, vai tentar o confronto Ah Trazer algum abate ali pelo B Eu gostei desse split A passagem é para lá mesmo, já tá chegando a equipe da Face pela região das costas Lothmeister junto com o Krim Pegou o C4 no meio Vai ter que pegar o C4 no meio Precisa recuperar, o Danoko tá fazendo essa passagem Vai aproveitando a smoke ainda, a equipe da FaceClan ali pelo CT Já tá se dissipando, olha só o spray, machuca bastante Danoko, boa bala dos golpes Situação é um 3x2 agora Tomar cuidado com o Rain Ih, balaça do Rain 10 segundos, Raulens, 10 segundos Forte, sempre menciona ali no carro com a sua WP Tem o disparo e o Brock traz eliminação para cima do Danoko Rain, na tentativa, encontrou o jogador Encaixa o spray para cima do Cello Vai ganhando o domínio do bombsite Dá, mas só que o Brock tá deixando totalmente fechado para o plant 5 contra 2, sobra Bolts e Yael Agora nesse momento de jogo Tá caralho Meu Deus, meu Deus Pegou um ainda Sobra o Bolts e Yael conseguiu essa eliminação 4 contra Bolts Vamos ver o que vai trazer ali o Bolts Jogador ali pelo baixo, opa, apareceu Levou na testa ali o Codzeira Preocupado com a região das costas Tem um jogador naquela área também Vai ter que guardar Vamos ver se vai conseguir Vamos ver se vai conseguir Não tá avançando por enquanto Não estão avançando os jogadores Ali no bombsite da B Por parte da Faze Junto com o Brock Tenta alinhar Nossa Olha pra cima deles Mas o Brock chega Garante mais essa eliminação O Cello tá insano Conseguiu esse M4 Pra garantir o disparo E a kill É um 3 contra 2 Bom site da B Tá dominado por parte do MIPR É garantir esse plant Rain 2x2 Tchelo Nossa Explodiu na cabeça do Tchelo Saga aí Meu Deus Que nervoso Que nervoso Raulês Tá com o kit Olof Opa, tava, né Foi de base É isso Tá de fogo Cruzado Que isso, Danoco Lançou pra vala Olof De forma majestosa Apareceu somente ali O topetinho Não mais laranja, né Raul Mas foi embora Hippie Hippie Topete laranja F Kajer Bieber Kiarbe Até Até Como vai falar Até buga depois De ficar acostumado Meu Deus do céu Tchelo ficou machucado Danoco também tá com a vida Ali no vermelho E a equipe da Facebook Já retorna ali Pro bomb site da A Pra segurança Desse lado Tem que tomar cuidado Com o Cold Que ele sempre busca Uma informação ali Pelo escuro cima Dessa vez não faz O avanço ainda Danoco Foi explotado o jogador Pela varanda O tempo tá passando 50 segundos De round aqui Pra equipe do MIBR Trabalhar e levar C4 pra um bomb Bolts Ainda voltando Ali na marcação Pelo escuro cima E é passagem pro B De novo Raul Passagem pro B O Bolt trabalhando Como utilitário O Ren consegue Essa eliminação Nossa Que isso Pela do Cold É um 4 contra 3 Agora 28 segundinhas Tchelo Importante Boa bala Vai garantir Essa HE Meu Deus Ainda bem que não acertou O Tchelo Senão era uma vez Saudades Ainda bem que foi o IEL Porque assim O IEL era o cara Com mais vida Ali pra segurar Essa HE E o Raul É round nosso É round nosso Raul É aparentemente Safe do safe A equipe da Faze E o sétimo ponto Pra contra Eles estavam sem kit Defuso também Vamos ver Se pelo menos O Tchelo consegue Segurar aquela WP Eles sabem Que o Tchelo Tá em algum canto Eles sabem disso Depois do abate Do Tchelo Mas eu vou dizer Que eu assustei Aquela balinha do Coldzera Foi uma balinha importante Ela podia complicar Muito nossa situação Coldzera não quis Dar tanto a cara Vamos tentar não perder Esses armamentos também É importante pra gente Já que eles sabem Fazer de melhor Buscar abertura Boa troca Tchelo Rapidão Movendo o Tchelo Agora com os utilitários Meu Deus do céu Tchelo Venenoso Brock chega pra troca Com a WP Dentro do bomb size Tem que tomar cuidado O IEL tá chegando também Com a sua alp Coldzera em contrapartida Faz a eliminação Pra cima do Boltz Meu Deus Meu Deus Meu Deus Viu a sombra Veio antes Cargê Bieber Cargê Bieber Eterna A equipe da Face Separa agora Raul A C4 tá direcionada ali Pro bomb site Da B Enquanto dois jogadores Coldzera e Olof Fazem uma bagunça Que no bomb site estavam Vê se o IBR Vai cair nisso Boa E olha se aquela Que tem uma eliminação Rapidamente foi trocado Com o Brock E agora tá chegando já Reforço com o Tchelo Pela região da B Nossa que bala Você acabou Levou uma bala Do Brock E é o Na tentativa Nossa Danoco Ela fala dele Raul Está jogando Absurdo A C4 Não foi colocada No solo C4 tá dropada Situação é de 3 Contra 2 Fica Recuado ali O Danoco Pelo escuro Tem que tomar cuidado Tá chegando o jogador Pelas costas Coldzera Tá chegando Pelas costas Danoco Danoco Não Danoco Sim Danoco Sim Danoco Coldzera chega Garante essa eliminação Sobra somente o Boltz Não tem tempo Olha o tempo Tá curtíssimo o Boltz Tem que tá curtíssimo o Boltz Trabalha Boltz Mas esse meio Tá rolando um avanço Do Danoco É isso Danoco no escuro baixo Vamos ver o Danoco Olha só Conseguiu a eliminação Mas ele passou direto Pelo Rein Trocaram de posicionamento Raul Só que o Rein percebeu Antes garantiu esse abate É um 4 contra 3 Agora a gente tem um round Bem armado ainda Vamos pra cima MBR Vamos lá Passagem pelo fundo Com três jogadores da equipe Da FaZe Olha só o trabalho do Yell Matou até o próprio amigo É um 3x1 Sobra somente o Boltz Vai Boltz Vai Boltz Buscou o primeiro Tem mais um Hum que pecado AWP do Brock finaliza Yell Vamos ver a entrada O Rein garante aqui O pression do Boltz O Yell na tentativa Que bala do Rein O CHZ pelo bunker Conseguiu o primeiro Cai na sequência Pelo Coldzera É um 4x2 Danoco e Cello E o tempo tá acabando E o tempo tá acabando Tempo dessa O tempo tá curtíssimo C4 passou agora 10 segundos Já entra pro plant O Coldzera Sobra somente o Danoco Que bala pra cima Do Kager Bieber Que o Danoco deu 3x1 Danoco Tá numa situação complicada Raulazer Ele tá sem o kit O kit tava ali No SHZ E no Boltz O ponto vai ficar Pra equipe da FaZe Clan 13x12 Eles passam a frente Agora achucado O Cello consegue Chegar ali na cima Pra cima do Rein Danoco Vai ser pro site da B Danoco Tem que garantir Ali um trabalho bom Com o Cello Que a Kager Bieber Traz um abate É um 4 contra 3 Agora 39 segundos Foram explotados Acaba levando uma bala Põe o IEL Põe o IEL Põe o IEL 3x2 30 segundos Tá passando a varanda Com o Coldzera Já indo em direção Da varanda Sobra somente ele Coldzera versus IEL Danoco e Cello É só ficar tranquilo IEL Só ficar tranquilo Ele vai ter que Colocar C4 no chão O tempo é nosso 5 segundos Quem tem que trabalhar É ele 12 segundinhos Vai aparecer Apareceu o jogador C4 tava na mão Acabou errando o disparo Olha o IEL Vai tentar apostar Pra esse plant Plantou o tempo Agora vem a favor Do Coldzera Pegou no último abate 2x1 Puxa WP Coldzera Kit defiso Nas mãos do Danoco Que tá ali Pela base do CT Cuidado Eu não sei se ele viu Ou não viu Mas a gente vai ter Que trabalhar em conjunto Tem que trabalhar em conjunto Tem que trabalhar em conjunto Boa Danoco Boa Danoco Pra cima BBR Tudo igual novamente Raulays 13 a 13 por aqui Ah A FaceClan tá brincando muito Com os nossos corações Ali na rotação A rampa IEL Quero espreito de novo IEL Chama Chama Meu Deus Um trombinado Que pecado Coldzera traz Se abate a um 4 contra 3 Sobra o Boltz O tempo tá passando Voltar a Alia Pegou o primeiro Pegou o segundo Olha só o Danoco Também trabalhando Sobra somente o jogador O tempo passa O tempo voa 5 segundinhos Tem que acelerar Não vai ter tempo Sem tempo irmão E sem vida também É cima então Queremos que seja O último round Dessa Dust 2 Pra cima BBR A Gerbiber Passando pelo escuro baixo Acaba entrando na mira ali O Danoco do jogador A situação agora De 5 contra 3 Sobra a CHZ IEL E Boltz Pra segurar Esse ponto A Gerbiber Olha só Alvanço Que bala A CHZ Tem mais um A CHZ A Lofmeister Vai IEL Meu Deus IEL Tentou recuar Consegui Corre 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 Vai tentar Caçar A linha do jogador Brasileiro Com cuidado E agora o pessoal Tá indo tudo Pra cima Ali do IEL Vai ter que ser Trabalhando na retomada Hein Estamos sem kit O tempo da passagem Tem que trabalhar em conjunto Tem que trabalhar em conjunto Estão sem kit Não pode ir 1 a 1 Um jogador a mais Dentro do round A equipe da Faze C4 tá plantada O tempo tá a favor Deles também Mas vamos pra cima MBR Olha a abertura Flashbang IEL Boa resposta Já pega um M4 Sobra somente ele 3x1 Pro IEL trabalhar Ali pela região No bom site da B Danoco tá solo Vem utilitário Smokinha Vai se posturando também Como que pode Ali com a incendiária CHZ pela porta No trabalho do CHZ Duas eliminações importantíssimas Por aqui Danoco trabalhando muito bem Pela C smoke Olha ele Machucou Puniu Sobra somente um Sobra somente Olof Puxou o primeiro É um 3x1 Pra esse trabalho Bora o MBR Bora, bora Bora CHZ Bora CHZ 7x15 Galera Estamos no primeiro mapa Desse confronto MBR e Phase Lembrando que o próximo mapa Será Inferno Escolha da Phase Se preciso For um Decider Na Mirage Danoco Olha o IEL Na marcação Vem Flashbang Tempo de espada Não consegue mais no abate Danoco God Cara C4 Eu jogo safe aqui Fez certo No chão do bomb site Da AI Agora trabalhar pra essa retomada Tá em vantagem numérica Todo mundo tem kit defuse Alguns utilitários ainda Pra conquistar esse bomb site De volta Opa Quase Saiu o tiro Que pecado Brock Pô Flash Vai ter que ir O tempo tá apertando A rampa O tempo tá apertando Esse HZ consegue mais um abaixo É um 3x2 agora Você ia pegar o Brock Não tem jeito Meu Deus do céu Só pra somente o Brock Só pra somente o Brock eliminado Vai pro defuse Deu tempo Deu tempo Deu tempo Mandando energia Bora Olha o Tielo na passagem Pela varanda Tentou spray bala Spray bala Spray bala É isso É isso É isso É isso É isso Insano Boa Vamos Falta somente dois jogadores Kager Bieber e Coldzera Olha a busca O Boltz O Boltz é muito tranquilo O Boltz É muita malícia Ele ouviu Ele ouviu essa passagem Ouviu Ouviu sim E ele sabe que tem mais um jogador Ele ouviu o Scope Eu acho aqui E olha lá Tcharam Boa Surprise Coldzera É isso É isso Raulê É isso Vamos X19 aqui X19 aqui X19 X19 X20 X20 X19 X20 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 Abertura